Bom dia! Eu não acredito, mas não acredito. Eu não acredito. É isso aí. Eu não acredito. Cansado, idiota. É. Da feira. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente vai ficar com o celular. Oh, mentira. Não acredito não. Aonde? De Gijoca. Não acredito. Não acredito não. Não acredito não. Tá feliz, hein? Demais. Melhor que ganhar, né? Ave Maria! Não acredito não. Mas é ser medo. Sério? Mas é ser medo. Só a mulher. Não acredito não. De nada do ano aí, né? Tu é doido. Eu digo, eu estou tremendo. É. Ai, Jesus Cristo. Mas é ser mesmo? Sério, não. A gente vai fazer um negócio mesmo, né? Ai, agora como é que eu faço? A gente vai fazer as cursas de mensagens artísticas para te destruir. Aí eu te aviso. O teu telefone é o mesmo ainda? É, o mesmo. Eu te ligo. Pronto. Eu? Ai, eu não acredito. Ai, Jesus Cristo. É, pois é. Eu falo, eu tinha que ter fé, né? Ah, eu nunca desisto. E falei que demora, né? Porque... E não demorou, não. Porque foi em juros. Sim. É, mas não caiu. Não tem nada, não. É, né? Agora é mais solto e recuperado. Mas pronto. Parabéns. Ai, muito obrigada. Tchau. 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 Agora você me liga. Não, senhor. Obrigado. Tchau. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau.